Eu fiz vários vídeos aqui mostrando que Florentino Pérez, esse senhor aqui, é o melhor presidente da história do Real Madrid e talvez até o melhor presidente do mundo atualmente. Isso eu acho que não tem nem dúvidas, né? Se alguém acha algum presidente melhor aí é só deixar nos comentários. Mas vamos lá. Mas se mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal. As vendas do Real Madrid nos anos de 2017 até 2022, 2023, né? O Real Madrid somou ali um total de vendas de 678 milhões de euros, 450 mil. Em 2017, 2018, o Clube Merengue vendeu ali 132 milhões, né? Na verdade, arrecadou com vendas. Em 2018, 2019, arrecadou 136 milhões, mais de 136. Em 2020, arrecadou 135 milhões e meio de euros. Em 2021, arrecadou mais de 104 milhões de euros. 2021, 2022, arrecadou 78 milhões de euros. E agora arrecadou 9 de 2 milhões de euros. Como falei pra vocês, um total de 678 milhões e 450 mil euros. E o que mais chama a atenção nisso tudo é que o total de gastos no mesmo período é de apenas 671 milhões e 750 mil euros. Simplesmente Florentino Pérez. E aí E aí